Estamos no bairro Bom Sucesso, em Caeté, na Grande BH, para mostrar a história da paróquia mais recente da Arquidiocese de Belo Horizonte. Eu estou falando da paróquia São João Paulo II. Criada em 31 de janeiro de 2016, este ano a paróquia completou o seu primeiro ano de vida e quem vai conversar com a gente sobre essa história é o paroco padre Marcelo Soares de Lacerda. Padre, como que foi a história da igreja que ela é uma história diferente, não é um templo físico? No ano de 2014 foi colocada essa proposta para o Dom Valmor e ele reconheceu como uma necessidade, depois de alguns estudos, da viabilidade de criação desta paróquia e nesta ocasião eu fui enviado para aqui para assumir essa missão de criar uma paróquia, um novo contexto de igreja que é a rede de comunidades. Então todos ficam perguntando, aonde que é a igreja São João Paulo II? Então o templo físico ele não existe, porque é o conjunto de comunidades que fazem esta paróquia funcionar. Então são sete comunidades, cada uma delas com as suas características e propriedades e o conjunto dela forma essa bonita paróquia. E por que o Papa João Paulo II? Isso, então assim, é um Papa recente, um santo recente e eu gosto de dizer nas comunidades por onde a gente vai, que é um Papa, um santo contemporâneo à nossa realidade. Então isso nos dá uma alegria muito grande de poder expressar isso como sinal da intercessão e ele sendo padroeiro de todas essas comunidades, nos ajuda bastante. Então a gente pode dizer, eu vivi com um santo, então no mesmo tempo de um santo, conhecendo as realidades, os limites e as potencialidades, sabendo da importância que ele tem pelo caminho da paz no mundo inteiro. Então a gente considera isso bastante importante. E ela é pioneira não só porque é um Papa, um santo recente, mas também porque é a segunda do Brasil? Isso, então assim, temos a referência, o conhecimento de que existe dentro do Brasil também uma outra igreja com o nome de São João Paulo II, que já era o nome de Bem-aventurado. Mas eles ainda não se tornaram paróquia e aí a Arquidiocese de Belo Horizonte é a primeira nesse contexto a assumir essa dimensão de paróquia e viver isso como um caminho pastoral. Padre, qual projeto, quais projetos que vocês têm aqui hoje que aproximam a comunidade? Isso, então assim, são vários projetos que a gente ainda vai implementar e quando a gente pensa em falar da história, a gente não vai falar da história porque ainda a gente está vivendo ela. Então assim, a gente não tem uma história de dez anos para contar desta paróquia, a gente tem história de um ano e as coisas estão começando a acontecer agora. Então o primeiro caminho é integrar essas sete comunidades para elas também assumirem o conhecimento, a dimensão do padroeiro São João Paulo II e a gente vai trabalhando isso aos poucos e é com o tempo que isso vai acontecer. Então esse é um trabalho inicial dentro da proposta de São João Paulo II, que dentro da sua vocação tinha uma dimensão de lutar pela juventude. Então a gente começa a implementar isso aos poucos dentro dessa nossa nova paróquia e existem bastante jovens em Caeté que podem estar aí um pouco perdidos no mundo. E aí com a referência deste Papa a gente consegue fazer um chamado bonito. Padre, e um dos projetos é o colcha de retalhos, né? Isso. Vamos conhecer esse projeto na prática e também a história de alguns dos fiéis daqui? Exato, vamos. Vamos. Essa ideia surgiu através da aquisição, né? Das máquinas que foram doadas para a paróquia, né? Através do Padre Marcelo. E de ideias de várias senhoras que vinham conversar com ele a respeito de ficar ociosas em algum horário, né? Em casa, de ter o tempo disponível e querendo ocupar esse tempo com alguma tarefa, né? Aí teve a ideia de se confeccionar um manto. Cada família da comunidade doava um retalhozinho e esse retalho era emendado e transformado numa colcha. E posteriormente essas colchas foram emendadas, todas elas, para fazer um imenso manto, né? E esse manto seria apresentado no dia da festa de Nossa Senhora das Graças, no mês de novembro. E a partir daí surgiu a ideia, né? Depois da festa, desmanchar esse manto, esse imenso manto e transformá-lo em colchas. Colchas menores, né? Para ser comercializada a um preço reduzido. Nós estamos em quatro, quatro pessoas e o nosso trabalho até hoje é voluntário, né? A gente vende, confecciona, o que vende é revestido para a paróquia. Dom Balmô, na época, juntamente com o Clé, deu sugestão de ser a rede de comunidade com o nome de Beato São João Paulo II. No finalzinho de 2014, nos deu o retorno, né? Como a necessidade de realmente aqui na cidade de Caeté ter uma nova paróquia. Aí no dia 2 de fevereiro de 2015, foi a sagração da rede de comunidade. Era um sonho que a gente tinha de ter um paróquia, de ter um pastor para a gente, que a gente dependia muito da paróquia, nosso lado do Bom César e de São Francisco. Então a gente não tinha um pastor para guiar. Foi muito bom a ideia de ser de São João Paulo II, que foi um santo que a gente viu subir no altar, né? Que os outros a gente sabe das histórias, esse não. É uma história que a gente pode contar daqui a uns tempos, para os netos, para os bisnetos, que a gente viu esse santo chegar ao altar. Hoje nós conhecemos a história da paróquia São João Paulo II, do bairro Bom Sucesso, em Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte. E você também pode mandar a sugestão de pauta da sua paróquia para o nosso WhatsApp. O número é o 319-9642-8473. Nos vemos no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho